Falei cara, pô, tentei gravar esse vídeo de várias maneiras, tive vários planos pra gravar esse vídeo Mas cara, como tudo até esse momento foi antes feito do que perfeito Resolvi só pegar a câmera, ligar aqui e falar pra vocês Que mano, o dia chegou Depois de tanta luta, depois de tanto esforço Depois de cara, tanto sacrifício Chegou o dia que eu posso falar Eu sou um game dev full time É surreal, é surreal mano Eu tô falando isso aqui com vocês E já tô vivendo isso há um tempo Eu recebi essa notícia, eu conquistei essa parada Tem um mês, ainda está caindo a ficha Então é uma parada que caiu no dia seguinte, ainda está caindo a ficha E eu tava doido pra gravar um vídeo maneiro, uma super produção Pra comemorar aqui com vocês Mas cara, tudo, tudo nessa jornada Até esse momento Foi de tentativa e erro Muita luta Muito trabalho, muito sacrifício E vamos fazer, vamos só fazer que uma hora vai E pode ter sido uma jornada demorada Mais do que até pra outras pessoas Mas a comparação é morte Cara, então se você começar a se comparar Você desanima, você desiste Porque uns conseguem mais, outros em menos tempo E você fica naquela de Cara, será que vai chegar essa hora pra mim? Será que eu vou conseguir? E cara, pra mim demorou papo de Meu primeiro jogo foi lançado em 2020 Então eu conquistei isso Tem realmente no início de janeiro Então foram três anos, cara Três anos pra conseguir trabalhar só com jogos Mas chegou, velho Chegou A notícia é que eu consegui conquistar Um fruto de muito trabalho Uma renda pra me sustentar Meu custo de vida é baixo Um ano Full time Tipo, conquistado mesmo Um ano full time Isso porque eu tô colocando muitas coisas aí Na conta só pra mim ficar de boa, sabe? E cara Eu tenho um ano pra fazer mais dinheiro Então Isso não tá me assustando Porque parece que agora Eu já entendi Como realmente Faz dinheiro com o jogo Demorei Insisti em muitas coisas Tentei e errei Mas agora parece que O caminho abriu Eu não posso Falar muito sobre O que aconteceu Porque tá em um contrato Que eu assinei E que Não posso divulgar nada A respeito Mas foi um contrato Que me fez Ganhar um dinheiro forte Aí não Extremamente alto Não tô rico Com o jogo Mas eu tô com minhas contas pagas Até 2024, cara E isso pra mim Já me deu Um alívio Já me fez Me tornar full time Já me fez Ver o mundo Dos Dando no mundo de jogos Com outros olhos Então foi uma série De coisas que aconteceu E Esse contrato só chegou Pra Firmar tudo aquilo Que eu tava Meio que na dúvida Que se era Não era pra mim Se Eu Continuaria focado Ou se pegaria o trabalho Pra gerar renda Então esse contrato Veio pra dizer Cara A sua parada é aqui E você Tá nessa área Pra ficar E vambora Fazer Agora Disso sério E mano O que eu posso Assim Compartilhar com vocês É que No decorrer Desses três anos Eu Sempre tive Uma impressão Uma intuição Que A prática Ia me levar A perfeição Só que no meio Do caminho Eu descobri Que não existe Perfeição Entendeu Eu tinha essa mentalidade Que se eu praticasse E eu Lançar jogo Uma hora eu vou lançar Um jogo muito bom Que vai vender muito Eu tinha essa concepção Em mim E Eu meio que descobri Que não é mais ou menos Assim Sabe Tão assim Nítido A parada São uns caminhos Muito loucos Que A vida te leva Cara Então Cada um Que gravar um vídeo Desse Ou postar no youtube Ou conversar com outras pessoas E falar como Se tornou full time Vai ter Provavelmente Uma história Diferente Então A minha foi Na tentativa e erro Em entender Como funciona O jogo Como produto Porque se você Tratar o jogo Como uma coisa Muito romântica De De Endeusar Aquela Arte Que você Está criando Ali Que é uma expressão Sua Artística Você pode Falhar Miseravelmente Em suprir Essas expectativas Internas Suas Do que que é Uma arte Do que que é Um jogo E ou De uma ou duas Ou você nunca lança O jogo Ou quando você lança Pode dar muito ruim Que não sendo pessimista Mas é 99% Dos casos Pode dar muito ruim Pode não cobrir O tempo que você investiu Pode acontecer várias coisas negativas Que é a realidade Por isso que eu trago Para você sempre A realidade E você pode Desistir da área Então velho Quando você Começa A entender Que o jogo Ele Ele é Sim Uma expressão Artística Mas ele também É um produto De mercado E existem Consumidores Que estão dispostos A comprar Pagar E Jogar E divulgar E sei lá E você fazer daquilo Um ponto De negociação Com empresas Com Trabalhos Diferentes Que pode gerar Aquilo ali Negócios Contratos Entendeu Então velho Você começa A entender Que a parte Produto Do jogo É o que faz Você virar O empresário É o que faz Você virar O desenvolvedor Full time O desenvolvedor De jogos Full time É o produto Que vai te fazer Virar isso Não a arte Pelo menos Na minha experiência Tem pessoas que Criam um jogo Para si Artístico E Conseguem ganhar dinheiro Para caramba E pagam uma conta Da vida inteira Mas Infelizmente Não é o caso De todo mundo Que se compromete A criar um jogo Para si E vender Então se eu Se eu pudesse Dar uma dica Só Muito valiosa Em termos De você Chegar Num momento De ganhar Um dinheiro Bom Para se Se sustentar Como Desenvolvedor Você Ser o seu próprio Negócio Seria Mano O de você Entender o mercado Entender o seu jogo Como um produto Também Certo A parte Que toca Não pode deixar Obviamente Nunca De tirar De questão Porque O jogo Ele é Composto de vários Elementos Cara São várias Coisas Então Tem muita coisa Também relacionada A time Sorte Mas a arte E o que toca No seu jogo Sempre Sempre será importante Então isso aí É crucial Também Para o seu Sucesso Digamos assim Seja ele Qual for a definição Que você está procurando Sucesso E eu vou lançar Mais vídeos Comentando um pouco Dessa jornada Que tem mais coisa Para falar Mas o vídeo Não quero que fique Imenso Quero que seja um vídeo Só para Agradecer as pessoas Importantes Que participaram Diretamente Nesse projeto Tanto minha namorada Quanto vocês Aqui do canal Quanto amigos próximos E a dizer Para você Cara Que está aí Na sua casa Vendo esse vídeo E talvez Esteja feliz Por mim E eu agradeço Mas talvez Esteja pensando também Que pô Quando será minha vez Quando eu vou estar Nessa situação Será que um dia Eu vou chegar Nessa situação E cara A resposta é Vai Se você estiver Disposto A sacrificar Muita coisa A jogar Inteligente A pensar Em tudo Que envolve Produção de jogo E não só A arte A entender Autocrítica A entender Os produtos Que você faz Para o mercado Então E principalmente Ter a paciência E a resiliência De entender Que sua hora Vai chegar Vai chegar Se você Não assim Largar De mão E ficar puto E não querer Mais fazer a parada Então Fica aí Com o mensagem final E velho Eu estou muito feliz Eu sabia Eu estava sentindo Que um dia Eu ia gravar Esse vídeo Para postar Aqui E esse dia Chegou E nós estamos Aqui Em ritmo De comemoração Cara Muito obrigado E até o próximo vídeo Pô E eu queria Cara Agradecer Que Principalmente A minha parceira Minha namorada Roberta Aqui Cara Durante essa jornada O apoio Que eu tive Dela Foi surreal Foi coisas Que Eu não sabia Que uma pessoa Poderia apoiar Tanto a outra Como Como ela Me apoiou Tanto quando eu estava Na merda Em questão de dinheiro Mesmo Porque nesse caminho Cara Eu já quis desistir Várias vezes O dinheiro Que eu tinha guardado Para tentar um pouco Ali um Futar Enforçado Game Dev Acabou muito rápido Sabe A vida Aditaca Imprevistos Ali De uma maneira Que eu não estava contando Então Acabou muito rápido E comecei a ficar Sem ganho Comecei a querer Voltar a trabalhar Comecei a querer Fazer Parar Desistir De Game Dev Mesmo Pô Então se eu conquistei Isso Cara Deve muito Muito A ela Por ter me ajudado A segurar a barra Mesmo De coração Cara E A galera Aqui do canal Né velho Que está sempre Me acompanhando Sempre Dando aquela moral Para mim Cara Agradeço Cada um de vocês Mesmo Deixar o comentário Palavras positivas Nos comentários Sempre incentivando Sempre Chegando junto Também Cara Isso é muito Muito legal Isso é muito Importante E quando Sempre que eu Puder Vou estar compartilhando Coisas Para vocês Meus amigos Também Se eu for fazer Agradecimento Aqui Vai ficar um vídeo De agradecimento É porque Realmente Eu estou Ainda absorvendo O que aconteceu O que aconteceu